Bem-Estar Ok, o meu bem-Estar Desgradeço Coisa de louco, né? São Paulo Olha É, o pessoal voltando para a capital Olha os roncos, o busão Não, achei estranho Ter um Itatiba Achei que hoje de manhã estava muito cheio Se é o pessoal voltando Para casa, né? Curioso, né? Essa semana é que, antigamente, é férias Não, muita gente trabalha Sem contar que muita gente Passa o final do Natal com a família E o Ano Novo vai para a praia Então é muito difícil Isso aí provavelmente deve ter ido Na casa dos pais, sei lá o que E 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